Estamos aqui no Tênis Clube de Santos, onde essa semana está sendo jogado o Campeonato Internacional de Tênis de Santos, torneio Challenger, que paga a premiação de 35 mil dólares mais hospedagem. Um torneio muito interessante com muitos brasileiros, num clube tradicional de Santos, onde temos aqui Clezar, Feijão, Rogério Silva, tenistas que com certeza devem participar da próxima edição da Copa Davis. Pelo menos dois deles têm grande chance de participarem. O Tênis Clube de Santos é um clube que tem quadras de saibro muito bem localizado, com esse evento muito importante. São quatro etapas de torneio Challenger, começou por Itajaí, aqui em Santos, depois teremos São Paulo, uma semana depois será em Caldas Novas. É isso aí, o circuito de torneios Challenger, que permite aos jogadores brasileiros angariar importantes pontos no ranking mundial. São Paulo, que é um clube que tem quadras de saibro muito bem localizado. São Paulo, que é um clube que tem quadras de saibro muito bem localizado.